Olá, sou estudante do sexto ano dele, mas com a Tatiana Bellinck, um dilapossauro foi encontrado na nossa sala às seis da noite. Assustado, vejam as imagens. Assustado, vejam as imagens. Assustado, vejam as imagens. Pesa até 500 quilos e é um animal caindo. Por isso é bom ter cuidado. Boa noite, queridos espectadores do Jornal Indy. Tchau. 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 Tchau.